Oi, lindona! E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre cuidado. Isso mesmo, minha lindona! Não tinha preparado esse vídeo, na verdade. Eu senti que foi muita inspiração de Deus, porque ontem eu comecei a fazer os roteiros dos vídeos à noite, porque eu faço os roteiros num dia e gravo no outro dia, né? E aí eu consegui pensar em dois temas pra fazer, e o outro não me via nada na mente. Eu já tava cansada, já era noite, falei assim, bom, vou deixar pra amanhã pra pensar nesse tema. E o que aconteceu? Eu tenho muito, né, escutado palestras falando de Deus, músicas falando de Deus, tenho muito mais me conectado com ele. Eu tenho percebido que ele tem me dado vários sinais, sabe? Principalmente agora esses tempos pra cá, quando eu tenho me conectado mais com ele, né? Eu comecei a pensar e falar assim, Deus, eu preciso de uma ideia de vídeo, né? Me ajuda, me dá um sinal sobre o que que eu falo. E aí eu comecei a ver ali no YouTube algumas coisas. Cada thumb que eu via, que é a capa do vídeo, falava sobre cuidado, cuidado, cuidado. E nesse exato momento, eu tava com uma playlist ali no YouTube assistindo, que são várias músicas juntas. E eu coloquei a playlist e a música falava de cuidado também, né? Cuida de mim, cuida de mim. Aí eu falei assim, tá bom, senhor, eu já entendi que a gente vai falar sobre isso. Ah, já deixa o like agora no começo mesmo desse vídeo, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, esse vídeo vai servir pra você, se você assistir até o final, tá? Por que cuidado? Eu ouvi uma pregação, né, do Padre Fábio de Mello, esses dias, e ele falava assim, que muitas vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade pra Deus, em relação às coisas, em relação à nossa saúde, em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas atitudes, em relação aos nossos relacionamentos, né? Sempre com aquela esperança de que, não, Deus quiser vai dar certo, Deus vai melhorar, Deus vai curar e tudo mais. E realmente, Deus é todo poderoso e Ele pode fazer tudo isso. Porém, quando a gente traz aqui e começa a pensar aqui, qual é a parte que eu tenho que fazer pra que Deus faça a dele também? Não adianta a gente colocar tudo na mão de Deus, tudo nas costas de Deus. Imagina como é que Ele estaria sobrecarregado, né, em fazer todos esses milagres. E quando a gente traz aqui essa questão de cuidado, eu quero que você pense também no seu dinheiro, né, em relação a como é que você cuida do fruto do seu trabalho, que é o seu dinheiro, onde ali você investe tempo estando com outras pessoas ao invés da sua família, né, por um determinado, grande período de tempo. E aí, quando você recebe aquele resultado, né, do seu esforço, do seu trabalho, você muitas vezes não tem o cuidado necessário de ir lá e distribuir da maneira certa. Além disso, eu quero que você pense no cuidado que você tem com você mesma. Quando você pensa no fato de, o que eu quero pra minha vida? Quais são as coisas que eu quero escutar? Quais são as amizades que eu quero ter? Como é que eu quero fazer? Como é que eu quero que a minha vida seja daqui pra frente? Você já parou pra se pensar nisso? Pra se perguntar isso, né? Porque no começo do ano é muito comum a gente ter aquela sensação mesmo, de que, nossa, vou fazer diferente, eu vou mudar, vou ter mais autocuidado e tudo mais. Só que ao longo do tempo que vai passando os meses, meio que aquilo fica esquecido. Então, Deus tem falado no meu coração pra que eu passe aqui pra vocês de fato, né? Quais são as coisas na sua vida, quais são as áreas que você precisa cuidar melhor? E na sua área financeira, você anda dando o devido valor, a devida importância pra aquilo que Deus te deu? Pro trabalho que Deus te deu? Pra saúde que Ele te deu? Pra que você trabalhe e tenha aí esse dinheiro? Você tem dado o devido valor? Ou simplesmente as coisas que Ele tem mandado? Muitas vezes você acha pouco, você acha insuficiente, você acha que pra você é impossível. Isso é algo que eu trabalho muito com as minhas alunas, que é essa questão de crença limitante, né? A partir do momento que você não enxerga uma solução, você tá ali no escuro, é sim impossível. Só que a partir do momento que você tem uma pessoa que te dá uma direção, que fala assim, Olha, vou acender um pouquinho aqui uma luz pra que você entenda que tem uma luz no fim do túnel. Que tem ali realmente um caminho a ser seguido e que você pode conseguir. É como quando de repente você tá dormindo no quarto com seu esposo e tá tudo escuro. E aí você não tá nem com o celular pra iluminar. Você vai ali, você vai se batendo, vai colocando, tentando achar uma roupa ali no guarda-roupa, tentando fazer o menos barulho possível. Só que você acaba não conseguindo, né? Ter a certeza da roupa que você vai pegar e fica muito difícil. A partir do momento que você pega um celular e dá uma iluminadinha ali, pra você entender o que você tá fazendo, pra te clarear as ideias, você consegue fazer isso com mais facilidade. E dessa forma você começa a acreditar que é possível você pegar ali a sua roupa. Entende? É isso que eu faço na minha mentoria. Inclusive, se você quer saber mais sobre ela, aqui no primeiro comentário, fala diretamente comigo pelo WhatsApp e eu te mostro como é que funciona. E com certeza eu quero ser essa luz aí na sua vida financeira. Quando a gente fala de cuidado, a gente entende que quais são as coisas que eu preciso dar mais atenção do que outras. Começa a pensar na sua vida quais são as áreas que estão mais te incomodando. Ah, o que mais tá me incomodando é essa área financeira. Anota, coloca na lista. Não, Ana, pra mim, o que mais tá me incomodando é o relacionamento com a esposa que não tá muito bom, que eu preciso melhorar. Então foca nisso. O minimalismo, ele vem pra nos ensinar que não dá pra gente ser multifocal. Não dá pra gente focar em tudo, porque senão a gente acaba não conseguindo focar em nada. Dessa forma, fica muito mais difícil você conseguir resolver aquilo. O foco é algo muito importante. Outra coisa, começa a cuidar muito, muito, muito dos pensamentos que vêm na sua cabeça. Das coisas que você anda pensando. Porque os pensamentos vêm. Mas é nosso dever expulsar. Não, não vou nem pensar nisso. Não vou nem pensar nisso que não vai dar certo, nessa crença limitante e tudo mais. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que eu queria tratar aqui nesse vídeo, que eu venho, né, trabalhando em mim, é a questão da confiança em Deus. Muitas vezes a gente se pega preocupado, a gente se pega ali pensando no que a gente vai fazer. Meu Deus, como é que eu vou pagar meus boletos? Como é que eu vou trabalhar? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Porém, existem aqui duas partes, né? A primeira é que muitas vezes você fica preocupado, mas você não consegue agir em direção de resolver aquele problema pra poder ficar menos preocupado. E a outra é que muitas vezes você enxerga como só você tivesse ali solução pra esses problemas. E muitas vezes essa confiança em Deus que Peraí, as coisas vão dar certo. Eu vou fazer a minha parte. E eu confio que as coisas vão dar certo. Algo muito legal que eu ouvi também é que falava assim, né, numa pregação na internet que eu ouvi que falava assim, Por que a gente se preocupa tanto com o futuro se Deus já tá lá no futuro? Ele já sabe das coisas que vão acontecer. Então muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no momento que a gente quer. Eu até tava falando com a Luísa e ela falou assim que ouviu um lugar também falando que Muitas vezes, vamos supor assim, que você tem um pai e um filho e o pai tinha um carro, esse pai faleceu e deixou um filho de três anos. Não dá pra gente pegar aquele carro e dar pra esse filho de três anos dirigir, né? É impossível, porque como é que você vai fazer isso? Ele não tem maturidade. E muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. A gente quer muitas coisas. A gente quer as coisas que a gente quer. Não, mas eu quero pagar todas as minhas dívidas. Eu quero juntar minha reserva de emergência em tanto tempo. Eu quero sair do meu trabalho em tanto tempo. Só que muitas vezes a gente tem que esperar porque não é o momento certo. Nós ainda não estamos prontos pra receber aquilo. A gente precisa o quê? Amadurecer. O menino, quando ele tiver 18 anos, aí sim ele vai receber. E o carro, ele não deixa de não ser do menino só porque ele é novo. Então quer dizer o quê? Os nossos sonhos, eles não deixam de ser nossos porque não é a hora certa da gente receber. Ele é nosso. Você pode confiar que vai vir. Deus já te deu aquilo que você quer alcançar. Mas, muitas vezes, ainda não é a hora de você ter. E isso é difícil, principalmente pra mim e pra mim também. Porque eu quero tudo pra ontem. Eu quero que as coisas aconteçam ontem. Eu quero que as coisas... Meu Deus, eu quero que tudo aconteça rapidamente. Mas tudo tem no tempo certo. Quantas vezes a gente precisa ter mais paciência? Paciência com as pessoas. Paciência com o nosso processo. Paciência em, muitas vezes, juntar dinheiro pra conquistar as nossas mesas, os nossos sonhos. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem paciência, a gente acaba extrapolando tudo. Dando um passo maior do que a nossa perna. E isso acaba gerando mais frustração. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo pra vocês. Lembrando que se você precisa de ajuda na sua vida financeira. Quer ter alguém aí pra clarear o seu caminho de fato. O link tá aqui no primeiro comentário. Você pode falar diretamente comigo. Eu vou ter o maior prazer de ser aí, ó. A sua mentora nesse processo. Pra que você tenha uma vida mais leve, tá? Se você ficou até o final e gostou desse estilo de vídeo, que já faz um bom tempo que eu não faço. Eu gosto bastante, né, de ter essa autonomia, de sentir as coisas e trazer aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, coloca aí, hashtag, inspirações da Ana. Que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente. Me chamo Thaisa. Tenho 34 anos e tive o privilégio em ser aluna da Ana Paula Miachiro. E assim, melhor coisa que eu podia ter feito em minha vida. Porque sempre fui uma pessoa muito desorganizada com o meu dinheiro. Nunca guardei nenhum centavo. Sempre trabalhava pra gastar. Muito endividada. E estava muito perdida. Eu precisava resolver isso. Eu vi que desse jeito eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu encontrei a Ana. E ela lançou a sua mentoria, o seu curso. E isso mudou a minha vida completamente. Hoje eu tenho clareza das coisas que eu preciso fazer. Ela me ensinou a organizar o meu orçamento. A gente gastava muito na alimentação. E hoje eu sei certinho os valores que eu posso gastar. Me ajudou a programar as minhas contas. E o principal, a forma com que ela deixa os nossos sonhos mais claros. A gente hoje, eu consigo ver os meus sonhos, assim, mais próximos do que eu imaginava pra me poder realizar. Então, eu tenho muito que agradecer a ela. Ela me deu uma luz. É aquela pessoa que te incentiva, sabe? Então, assim, os meus sonhos estão saindo do papel graças a ela. Tenho que agradecer muito. Parabéns pelo trabalho, Ana.